E o detalhe é o seguinte, quem está de folga, quem ainda não voltou, às vezes continua no litoral, ficou lá, curtiu a virada, por exemplo, na Baixada Santista e agora não tem jeito, tem que voltar para casa, não tem escapatória, mas vai pegar um trânsito, meu amigo, quem está voltando, quem está com amigos ou parentes por lá, tem que ficar atento que a situação da subida da serra está bem complicada, a Marcela Munhoz está em Santos e conversa com a gente, isso se confirma, Marcela, boa tarde para você. Confirma sim, Casa Grande, boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no SBT Interior. Olha só, a gente está aqui na rodovia dos imigrantes, a gente percebe nesse trecho que o tráfego está bastante intenso, a gente está bem próximo aqui do trecho que liga, que dá acesso à Praia Grande e também do trecho que dá acesso à serra. Segundo a Ecovias, que é a concessionária que administra aqui, todo o sistema Anchieta Imigrantes, na rodovia dos imigrantes, no quilômetro 70 ao 58, já foram registrados pontos de congestionamento sentido São Paulo. Na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, sentido São Paulo também, a gente já registra pontos de congestionamento do quilômetro 292 até a Praça do Pedágio, que fica no quilômetro 280. Lembrando que está tendo operação subida, só pela Imigrantes que o turista consegue subir, são seis faixas liberadas e pela Anchieta é só descida, são quatro faixas liberadas. E também, de acordo com a Ecovias, 668 mil veículos desceram aqui nessa virada de ano, nesse Réveillon, e 513 mil já subiram. O motorista que pega a rodovia agora, ele encontra bastante trânsito, né? E também um tempo bem tranquilo, viu, Casagrande? Está bastante calor ainda, mas a previsão nas próximas horas é que chova, viu? Volto com você aí no estúdio. Fazendo uma conta rápida aqui, Marcela, pessoal que está aproveitando para sair agora da Baixada Santista, a gente está meio-dia e 11 nesse momento, vai demorar mais ou menos uma hora, uma hora e meia, dependendo do trânsito, duas horas, para subir a serra. Vai chegar duas horas da tarde, depois, para seguir para Rio Preto, mais umas cinco horas, vai chegar às sete da noite. Quem vai para Arassatuba, mais umas seis horas, umas oito, e quem vai para Prudente, vai chegar nove da noite. Tem chão pela frente, minha amiga, obrigado, viu, pela participação ao vivo aí na Baixada Santista com a gente, no nosso SBT interior, Marcela, que vai subir a serra, mas vai ficar no meio do caminho, vai ficar em Campinas, para voltar a trabalhar.